Beleza galera, é isso aí a gravação do DVD aí ó, do segundo DVD da dose típico de cajeiro estourado, todo em Alagoas Vamos continuar da mochona legal, chama assim ó, ao som do Raga da Safada Chama Beleza É isso aí regueiro, é tudo ao vivo aí ó, DJ Su, mete aí gravando tudo ao vivo Olha o balanço Chama É pra dançar, de mochada Cleiturrasta ao vivo Balança, balança É isso aí regueiro, é tudo ao vivo É isso aí regueiro, é tudo ao vivo Chama assim ó, vai no balanço regueiro, é pra dançar sem parar É a segunda gravação aí ó Balança, balança Cré de Maceió aí marcando presença aí ó, remochando legal na gravação do DVD Cabo de Maceió aí, cabece do frio, até se me derretir A, um A, um A, um É você aí É você aí É você aí É você aí DJ Play com a pasta Play com a pasta